Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Em continuidade ao nosso vídeo, que é uma mitologia, portanto é hipotético, vamos fazer o vídeo 2, Deus foi criado. Isso está baseado em uma pesquisa científica que ainda está sendo feita, não foi ainda uma teoria, os cientistas estão investigando, os físicos quânticos. Então, esse é o vídeo 2, já temos o 1, vamos ao 2 agora. Então, vamos começar. Deus foi criado 2, uma mitologia baseada na moderna física quântica. Um vídeo de física quântica, que mandei para todos, revoluciona a teologia afirmando que os cientistas descobriram a entidade que poderia ter criado o nosso universo. O link aparece embaixo desse vídeo, aparece embaixo do vídeo 1. Essa é a segunda parte. Recuamos até o Paleolítico. Lá encontraremos as deusas, antigamente chamadas Vênus, hoje sabe-se que é deusa. Ou chamadas também, pelos habitantes da pré-história, as senhoras dos animais. Adorada por eles, porque ela fazia com que o ser humano nascesse. Então, eles têm a noção de que Deus é criador. Essa é a noção eles tinham. Não sabemos por quê. Lembranças de Adão ainda, que foi criado, mas ele sabia. Então, nós temos aqui, eles adoravam a mulher, porque não tem uma figura de Deus masculina nas lutas rupestres, nenhuma. Mas é uma figura feminina. Tem várias. A maioria das são filas femininas. Várias. Tem mais de 80 filas femininas. Por quê? Porque a mulher gera. E ao gerar, ela repete a criação. Ou seja, a obra de Deus. Então, aqui nós temos. O livro é O Mundo da Arte. Vamos voltar para a nossa câmera. Nós temos aqui, No Mundo da Arte. É uma obra sobre a pré-história. Muito importante. Por quê? Porque o autor dessa obra é diretor do Museu Etnológico de Munique, André Arlomel. Vou mostrar para vocês, então. Vou mostrar aqui dentro. Antes de mostrar a figura, vou mostrar o autor. Então, nós temos aqui, olha. O autor é Professor Dr. André Arlomel. Arte pré-histórica e primitiva. Ele é diretor do Museu Etnológico de Etnologia de Munique. Visualizar a limpa editora, expressão e cultura. Portanto, isso aqui, olha. Então, o livro é valiosíssimo. É uma das minhas preciosidades. É nesse livro que nós vamos mostrar para vocês a primeira figura de uma deusa. Mas nasceu mais de 80. Então, aqui está a figura chamada... Chamada a Vênus de Lossel. Então, essa figura é chamada a Vênus de Lossel. Assim, olha. É uma mulher gordona, nua, deformada. Tem um chifre na mão e tem os feitos caídos. Ou seja, é a imagem de uma mãe que já teve dezenas de filhos. Portanto, o corpo está totalmente desfigurado. Agora, olha o detalhe. Vamos ao detalhe. O detalhe é o seguinte. Esse chifre teria sangue. Um sangue, vamos dizer assim, divino, misterioso. Seria a cornucópia da abundância. Daqui, ela derrama o sangue. E onde ela derrama o sangue, nascem animais, nascem plantas e nascem seres humanos. Então, o detalhe é esse aqui. O importante é isso aqui. Então, aí está a grande arma da deusa. Hoje, nós chamamos a cornucópia da abundância. Seria um chifre cheio de sangue. E nesse chifre, quando ela derrama o sangue, ela cria. Aqui está, portanto. Feito por quem? Pelo insígnio doutor professor André Lomel. No seu livro, Arte para História e Primitiva. Então, dado esse aqui, vamos ao segundo. O segundo é feito por doutora Tina Pichel. Gina Pichel, então, é perita, é o maior nome em análise da arte. Ou seja, Gina Pichel, não é ela aqui não, tá? É uma figura romana. Mas ela é perita em análise das pinturas. Ela é, portanto, crítica de arte. Então, aqui não é ela mesmo. A figura é uma pintura romana. Ela não aparece aqui. Mas o livro dela está aqui. Vou mostrar como você, a vocês, o doutor Lomel. Então, História e Versal da Arte. É o título do livro dela. E nós vamos ver aqui, se nós temos alguns dados a mais sobre ela. Acho que não temos. Passamento de História e Versal da Arte. É, sumário. Então, está aqui, ó. Gina Pichel. História e Versal da Arte. Pintura, escultura, arquitetura e artes decorativas. Pronto. Então, aqui está o livro dela. Insigne Crítica de Arte. E ela vai mostrar, então, a figura que nos interessa. A figura que ela mostra está aqui, com o título de Arte Pé-Histórica. Que é a Vênus de Vestonice. Pode ser com a outra. Bom, em alguns aspectos. Em outros não. Primeiro. Ela não é um alto relevo na parede da gruta. Ela é uma figura tridimensional de marfim. Minha centra de marfim é o osso mais duro que existe. Então, é impossível você pensar. Que na pré-história, o homem tem um instrumento. E a sua faca de aço não será capaz de cortar marfim. Pegue a sua faca de cozinha de aço. Tente cortar o marfim. Não vai conseguir. Como é que os homens pré-históricos, segundo a nossa história tradicional. Só tinham pedra e osso. Como é que eles conseguem cortar o marfim e fazer essa imagem em marfim. E não somente ela. Porque na capa. Ela está todo o centro de pincel. Na capa, ela nos mostra também um bisão. Aqui, ó. Em marfim. Olhando para trás. Então, isso aqui é a figura do bisão em marfim. A pergunta que fica. E que ela diz. Que não querem responder é. Como é que o homem pré-histórico cortava o marfim. Que é o osso mais duro que existe. Então, a nossa história está toda deturpada. De qualquer maneira. O que nós queremos agora não é isso. O que nós queremos é mostrar para vocês. Que. Um deus, Ouroboros. Vai criando deuses. E esses deuses inicialmente são femininos. Então, tudo indica que ele é feminino. Então, ele começa criando deuses femininos. São essas figuras paralíticas. A suposição é de que ele seria um deus criador feminino. Porque as primeiras imagens de deus são todas elas femininas. Então, isso dá origem a uma civilização chamada matriarcado. Vamos então continuar o nosso texto. Vamos. Então, a aurora da humanidade nos mostra uma civilização matriarcal. As divindades são todas femininas. Cerca de 80. Desde o período augenaciano. Isso é a terminologia da época. Na era quaternária. Até o ano 12 e 10 mil atrás. Após os movimentos glaciais, ou seja, da era glacial, ou era do rio, só encontramos deusas. Como demos nos exemplos. O escultor feminino é marxinha. Então, demos Gina Pichel e demos o professor... Esqueci o nome dele agora. Vamos voltar a ele. André Arlomer. Então, demos os exemplos da doutora Gina Pichel e do doutor André Arlomer. Então, seguramente, segundo a tese, seria um deus feminino, porque a primeira divindade que ele cria é feminina. Isso é tese. Isso é uma mitologia. Tá bom? Não vão dizer por aí que o professor Arlomer tem que ser cristão e agora está seguindo um deus criador. Que é de outro planeta. Ou de outro universo. É a teoria dos multiversos. Muito bem. Então, o Paleolítico acaba mais ou menos no ano 12.000 a 10.000. Cerca de 10.000 a 12.000, acaba-se o Paleolítico. E começa o período Neolítico, a Idade dos Metais. Isso vai ser uma revolução. Hoje que aparecem as cidades e aparecem os metais. Que não havia supostamente, né? Mas como é que eles cortavam o mafim sem metal? Com pedra e osso, não se corta mafim para Deus. A história está muito mal contada. Mas, Ouroboros está enganando todo mundo. A função dele é essa. É mentiroso e pai da mentira. Portanto, é o diabo, Satanás. Com a Revolução do Neolítico, os caçadores que saíam para caçar se tornam guerreiros. Porque eram fortes. E os xamãs, sacerdotes, se tornam os conselheiros dos reis. Então, havia os xamãs, que eram feiticeiros, adivinhos. E havia os caçadores, que eram homens fortes, que saíam para caçar e traziam visões, touros, zebras, cavalos. Então, eles dois se unem e fazem um plano. Se nós somos mais fortes, né? Os xamãs é que propõem. Nós somos mais inteligentes. Ou seja, são mais fortes. Vamos nos unir e constituir uma nova civilização, que vai chamar patriarcal. Nessa civilização, os deuses masculinos e reino se misturam. Então, aqui nós vamos ter na Suméria, vários deuses masculinos. Anu, Elil, Enki. E vamos ter a figura famosíssima de Star, que o nosso querido Roberto Cicuterri vai representar como sendo Líris. Mas não temos a figura de Líris. O que nós temos aqui é Roberto Cicuterri. Então, ele representa... Vamos voltar à nossa câmera, para ficar mais claro. Então, Roberto Cicuterri, ele apresenta Star. Isso aqui não é Líris. Não se tem mais nenhuma de Líris. Seria a suposta primeira esposa de Adão. Isso é um mito que os judeus criaram. A tradição judaica supõe que, antes de Eva, Adão teve uma pessoa chamada Lírite. Uma esposa que se rebelou contra ele. Isso é um mito. Não temos a figura de Líris. Então, isso aqui é a deusa Star ou Inanna. Outra mulher. Mas, a essa altura, como eu já disse, no Neolítico, misturam-se deuses e deusas. Então, nós vamos ter vários deuses. Agora, não é somente a mulher. Essa foi a casa da mulher. A serpente que tentou Adão e Eva é a Samael. Então, Samael seria um deus andrógeno. Lírite, que é feminina, e Samael teriam sido Satanás, ou seja, Orobôos, a serpente do Éden. Orobôos seria a serpente do Éden. Satanás, a serpente antiga do Apocalipse, o dragão infernal. Mentiroso e pai da mentira. Aqui, Orobôos e Coutéry, figura, tentando contar a história de Lírite, o mito de Lírite, esse vale da figura de Star. Então, deixamos ela de lado. E agora, vamos continuar. Vamos ao nosso texto. Surgirão as famílias divinas. Nute, o céu, Gebi, a terra, Ixu, segurança do céu e a atmosfera. Vamos encontrar isso na Delta La Russie, na página 30. Na página 30, a marcada da Delta La Russie, nós vamos encontrar uma figura bizarra, que é uma mulher de quatro. Vamos voltar para a nossa câmera. Vamos encontrar uma mulher. Está aqui, ó. uma mulher de quatro. Segurando ela com a mão na vagina e outra no peito. Então, nós temos um deus. O deus da atmosfera. E, deitado aqui, nós temos o deus da terra. Então, nós temos três deuses. Nute, Gebi e Xu. Xu está aqui segurando o Nute. Nute, o Tecnute, é a deusa do céu. Agora, veja como ele é. Então, ele acha que ele está no céu. Ele é o céu. Ele é a mulher. Então, na nova teologia egípcia, ele é o céu. É Nute, o Tecnute. E Gebi, que a terra está deitada no chão. E Xu, que a atmosfera, está segurando o Nute. Então, aqui, é a imagem egípcia, que significa a família divina. Gebi, Nute e Xu. E Xu. Ou seja, a multiplicidade de deuses. Mas ainda vai ter mais. A delta vai apresentar ainda mais dados. Vamos ver quais são. A multiplicidade de deuses. Vamos conhecer também deuses guerreiros. Ou seja, agora, a serpente Orobôlus vai mostrar a cara dela. Ela quer matar. Ela só tem dois impulsos. Morte e vida. Então, ela vai criar agora deuses que matam. Como a deusa serpente e Malatia. A La Rússia, página 80. Vamos colocar na La Rússia. Na página 80 da La Rússia. Vem, Sr. Covédio. Então, na página 80, nós vamos encontrar o deus Malatia. A serpente. Ela. Vamos voltar para a nossa. E, até a página 80 e seguintes. Então, 80 e seguintes. Então, nós vamos voltar para a nossa câmera. E vamos ver. Então, aqui, ela está figurada em forma de uma serpente. É difícil perceber, mas dá para perceber. Está enrascada aqui. Aqui é, supostamente, a zona do mar. E ela está aqui, enrascada na zona do mar. Está vendo? Então, aqui, Orobôlus, a serpente que mora da própria cauda, se retrata, apresentando, como sendo uma serpente assim, ela é figurada. Ela gosta da forma da serpente nas ondas do mar. Então, estava a Rússia. Mas, vai se mostrar também como sendo figuras humanas. Aqui, nós temos outra. Outro deus. Esse outro deus é guerreiro. Matador. O nome dele é Olicomi. Olicomi, então, é esse deus aqui. Aparece aqui, ó. Então, é um deus guerreiro. É um deus que mata. Aqui na mão, ele tem um bastão. Esse bastão dele é mortal. E, além dele, nós temos ainda outros. Vamos adiante. Vamos mostrar o outro. o outro. Aqui, nós temos, então, dois. Na sequência, nós temos dois. Além de Olicomi, ali, nós temos aqui o deus, é, Amrit, ou Sadapa. Então, Amrit, ou Sadapa. Outro deus guerreiro. Esse aqui, não mostra arma nenhuma. está apenas com uma massa aqui, alguma coisa, não sabe o que é, em cima de um leão. Sadapa, é outro deus matador, guerreiro. E nós vamos falar mais tarde de Mitra. Mitra está aqui. Como a estátua da liberdade está. Quando eu mostrar a estátua da liberdade, dentro da figura. Tá bom? Vou mostrar de novo. Aqui, a estátua da liberdade, foi copiada daqui. Ou seja, é um dos deuses criados por, Ouroboros. Então, está aqui a estátua da liberdade, copiou exatamente essa figura. Eu vou deixar aqui, marcado, bem marcado, para que vocês possam, na hora que eu mostrar a estátua da liberdade, comparar a estátua da liberdade, com esse deus mito. Tá? E vai aparecer de novo. Quando nós mostrarmos, vamos mostrar, aqui é a figura ali. Vamos ao texto. Então, agora vamos a ela. além de Ashtabi, que é o xadapa de xadre, guerreiro, deus do mal, ainda é representada a fórmula da estátua da liberdade, que está em Nova Iorque, mas a maioria dos maçons, a maioria dos novos que não sabem disso. Nós entrevistamos dez pessoas. Nenhum das dez soube o que era a estátua da liberdade. O que era? Quem ela representa? Se você perguntar a qualquer idiota no Brasil, quem é que é o que se adentou, qualquer um deles vai dizer. Ele é Jesus Cristo. Depois eu mandei uma amiga minha entrevistar dez novos arquinos e perguntar a eles, vamos voltar para a nossa câmara, perguntou a dez novos arquinos quem é que essa figura representa? Nenhum deles soube. Nenhum deles soube. Representa Mitra, portanto, que seria a serpente Euruboros. Ou seja, ela é símbolo da reforma francesa, é símbolo da revolução americana contra a Inglaterra, então agora ela vai dar um banho de sangue na terra. Agora vamos mostrar que ela é morte, a serpente imortal, que no Éden, no mito edênico, Gênesis II, mata simbolicamente Adão e Eva. Não mata o corpo. Adão está com 30 anos e recebe a proibição. Só morre com 90, mas mata a alma. Então Jesus Cristo diz, não temeis os que matam o corpo, mas não podem formar a alma. Temeis os que matam o corpo, aquele Oruboros, que pode mandar corpo e alma para o inferno. Jesus conhecia, portanto. Jesus sabe muitas coisas. Então aqui está a tua liberdade. e aí vamos comparar agora. Vamos comparar. Pegar a La Russie, vamos comparar as duas. Vamos comparar agora a Mitra, naquela figura que eu vou ter para vocês. Vamos comparar ele. Com a Estátua da Liberdade. Vamos comparar. Chegou a hora, né? Chegou a hora da verdade. Então vamos comparar a cabeça de Mitra, aqui, com a cabeça da Estátua da Liberdade. Aqui. Então veja agora. Nós temos aqui Mitra. Veja. Uma coroa do Sol. E aqui nós temos a Estátua da Liberdade. Na cabeça, o Sol. O Sol radiante é o diadema da Estátua da Liberdade. O Sol radiante é a flor de Mitra. Pujasidade, coincidência, não. É exatamente a mesma figura, pelo mesmo Deus. O Deus Mitra é guerreiro. Protetor dos guerreiros, da guerra. Desde aqui, aqui, entre os primeiros deuses antigos, até aqui, essa imagem representa a deusa da guerra, a liberdade de conduzir o povo para a Revolução Francesa. O maior bando de sangue da França. Portanto, assim, Ouroboros continua matando. Matando, se a gente não matar. Hoje, ele está em plena cidade. Então, já falo a vocês que a La Russie não deixa dúvidas. A serpente Ouroboros é, na verdade, Satanás, o diabo, assassino e pai da mentira. Então, ele se faz, ele não aparece, quando aparece, aparece como serpente, mas ele cria deuses. Ele é o criador dos deuses. deuses. Então, ele é uma divindade, segundo esses cientistas, poderosíssima, que está vindo de outro universo, anterior ao nosso, a essa teoria dos multiversos, e ele vai agora criar deuses. E esses deuses são todos, ou a maioria deles, guerreiros, ou não, porque as matriarcas, as deusas do Paralítico, não são guerreiras. São mulheres, são mães. Vamos voltar ao texto. Agora, onde fica a história da liberdade? Primeiramente, vamos saber que a estátua da liberdade, está localizada na Liberty Island, que em português, significa, Ilha da Liberdade, na divisa de Nova York, do New Jersey. Então, é uma ilha, essa ilha, está entre, Nova York, e New Jersey, a 15 minutos de Manhattan, voltando na baía de Manhattan. Tá? Então, vamos mostrar de novo, ela é linda, é muito linda. É uma obra de arte, fantástica. Está localizada, na baía de Manhattan, então, entre Nova Jersey, e Nova York. De uma cidade para outra, nós temos 15 minutos aproximadamente. Ela está, em cima, numa ilha, em cima da água. Ou seja, a ilha se chama, Liberty Island, ou seja, Ilha da Liberdade. Liberdade, não é coisa nenhuma. Exemplar, não é liberdade de coisa nenhuma. porque os americanos destruíram completamente o mundo. A OTAN é uma organização, o Tratado Atlântico Norte, que destruiu o mundo inteiro. Matou, conquistou, roubou, o quanto quis. Então, em nome da liberdade, da democracia, da liberdade. Assim, nós estamos amassando vocês. a segunda teoria dos cientistas quânticos, veja bem, isso não é minha. Essa teoria, essa teoria é dos físicos quânticos, minha gente. E, agora, a La Russie está mostrando vários deuses, Hulikomi, Mitra e outros, mas agora, mostra também, o Mitra está escondido na nossa nota de um cruzeiro antigo. Quem diria? Aqui, ó. Vocês não têm, né? Eu sou colecionador de dinheiro antigo. Então, aqui eu tenho, ó, uma nota de um cruzeiro antigo. Está aqui a nota de um cruzeiro antigo. Vocês não têm essa nota. Muito difícil, ó. Dica nessa cabeça, ó, o Barreto Jacobino, Mitra, ele é caracterizado porque ele usa um Barreto na cabeça. Esse Barreto é do Papai Noel, ou seja, Papai Noel também é uma figura de Ouroboros. Tem o Barreto Jacobino. É mitra disfarçado, de vermelho. E, como estava muito com ela aqui, de lado, então, o Benio Batreiro fez outra versão, que é mais discreta. Essa segunda versão, esconde ele. Está aqui. A base do Barreto Jacobino bem disfarçado e o rosto é dele. Então, a Estátua da Liberdade é mitra e cada loja francesa é obrigada a ter a figura de mitra dentro do seu, da sua sala nobre. Então, na sala nobre das lojas francesas, aqui nós temos várias lojas francesas, são lojas, imensas lojas, lindíssimas, luxuosas, da França. E tem uma sala nobre onde aparece mitra com o nome de Mariana e Maçonique. O busto de mitra está aqui, o Barreto Jacobino. Tem sempre o Barreto, de Papai Noel. Papai Noel, minha gente, é um egodo. É a serpente Ouroboros. Ele está caracterizado agora por um Barreto. Esse Barreto, então, está aqui. essa figurinha pequenininha é obrigatória em uma sala especial nas lojas maçônicas da França. No Brasil não é. Na França é. Com o nome de Mariana e Maçonique. Mariana vem de Maria. Então, Maria na maçonaria. Maria, Madalena, evidentemente, que a maçonaria acredita, não acredita em Maria, mas em Jesus. Maria Madalena. Então, Mariana e Maçonique. Está aí. Está vendo? É uma doutrina. Então, assim, vocês ficam sabendo. Quando vocês tiverem essa nota no bolso, aqui ainda é cruzeiro. Mas se vocês pegarem uma atual, a nota vai ter essa mesma figura, que foi para disfarçar a que estava muito clara. Essa estava clara demais. As pessoas, então, como eu, pesquisador, podiam saber nitidamente. O que vocês fizeram? Então disfarçaram. Fizeram uma, vamos dizer assim, diluíram a imagem. É o diluíram a imagem, você olha, não recebe o que é. Tem que ter o Diage. Então, agora vocês sabem. Toda a obra francesa é obrigada a ter numa sala nobre a imagem de Mariana e Maçonique, que não é outra, a não ser Mitra. Vamos lá, o autista está terminando, minha gente. Então vai passar até em cinco minutos. Tá bom? Então, Ornoboros é também apresentado por Mitra, já dissemos, o Cristo Guerreiro, que será o mais famoso de todo o Deus, figurado sempre matando um touro. Já mostrei várias vezes, mas agora chegou a aula de mostrar. Então, aqui está ele, vamos voltar aqui. A sua versão mais conhecida é essa, Mitra matando um touro. aqui está, uma perna dele do lado de cá, o velho dele em cima da nuca do touro e a faca dele na ilharga do touro. Ou seja, aqui, enfia a faca na ilharga do touro. Está matando o touro. E o touro é o homem. Você mata o touro e mata o homem. Essa aqui. E tem um bichinho de extinção, um anjinho. Mostra o anjinho dele para você. No anjinho dele, chamado Aion, a serpente Ornoboros se fez enrolada. Olha os caras. Cabeça de leão, como o Ildabaoth e enrolado é a serpente Ornoboros. Aqui está a cabeça dela e aqui nós temos ela enrolada no Aion, que é o deus dos infernos para os mitraístas. Essa imagem significa o deus que guarda o inferno. Cabeça de leão, corpo de homem e a serpente Ornoboros está enroscada nele. Então, assim, vocês estão sendo enganados o tempo todo e não se diz a vocês a verdade. Mas, o livro das sociedades secretas ou seitas secretas? Aqui está. Então, acho que terminamos o nosso trabalho. O número 2. Talvez tem o 3. mitra foi contemporâneo dos deus olímpicos. Portanto, Zeus, Minerva, Atenas, que vai ficar para o próximo vídeo. Então, os olímpicos, que são os deuses do Monte Olímpico, que são gregos, mas não vão redotá-los. Zeus, ou Júpiter, Atena, ou então, Minerva, Paz, Atena, Juno, ou o segundo nome dela, Era, com H. Então, esses deuses todos foram contemporâneos de Mitra. Mas, Mitra suplantou. Roma abandonou os olímpicos e aceitou Mitra. Roma herdou os olímpicos da Grécia. O Monte Olímpico é a maior dos deuses olímpicos, dos quais é Hércules, portanto, é uma figura importante, porque era um herói, filho de Zeus. Alexandre de Macedônia, também, filho de Zeus. Zeus tem um monte de filhos. Perseu, filho de Zeus. Então, essa mitologia vai ser apresentada no terceiro capítulo. Vai continuar. Então, minha gente, aí agora, terminamos o vídeo. E nós, não queríamos passar, não queria que fosse um vídeo longo, então, vamos acabar aqui, aos 29 minutos. Portanto, só vai dar 30 minutos. Dê o seu like, o YouTube recomenda. Se você quiser o seu like, compartilhe. e, se quiser, participe dos nossos cursos. Nossos grupos são cursos. Esses cursos são pagos, evidentemente. Mas você pode. Eu darei informações no pé da página. No pé da página, embaixo desse vídeo, está a informação dos meus cursos, meus cursos, meus CPF. Então, já disse tudo, e pior não digo. Até o próximo. Tchau. Tchau.